Meus queridos, vamos tomar susto hoje? Hoje a gente vai jogar um jogo brasileiro de terror chamado Umbral. É um jogo, inclusive, que usa alguns elementos do da Umbanda, do espiritismo também, então vai ser bem interessante, vai ser uma experiência bem diferente do que a gente já teve em termos de jogos, tá? Então, vem junto comigo, eu sou Dimitri Cosma, vocês estão assistindo Cosma Games, lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e vamos lá tomar susto no Umbral, um jogo brasileiro aqui, trazido com exclusividade pra vocês. Bora! Bom, no começo ele dá um aviso de gatilho aí, tá? O aviso tá em inglês, provavelmente isso vai ser traduzido depois, mas vamos lá pro jogo. Atenção! Neste jogo você não será nenhum herói ou alguém de grandes feitos. Não espere por combates ou coisas do tipo. Você será alguém comum, com problemas comuns e que tomou uma decisão extrema. O jogo focará em sua história e narrativa, apresentando cenas e cenários perturbadores e intrigantes, inspirados em elementos do espiritismo e Umbanda. Contudo, esse jogo não tem o compromisso de ser fiel aos mesmos, prevalecendo assim a liberdade criativa e limitações de seus desenvolvedores. Vamos lá! Prólogo Uma vida miserável Dia 20 de julho de 2017, em uma cidade qualquer do Brasil, um rapaz pobre, desempregado e alcoólatra chamado Mateus, sai para esfriar a cabeça após uma briga feia com sua namorada, Renata. Mateus achava que sua namorada o estava traindo com um colega da faculdade. Após andar por algumas horas, refletindo, sem destino e sem dinheiro para se embriagar novamente, Mateus retorna para sua casa, achando até que teria exagerado um pouco na briga e com a intenção de pedir desculpas à Renata. Ao chegar, Mateus vê tudo em silêncio e resolve não falar com a Renata naquele momento. Mateus se senta no sofá para assistir à TV, enquanto toma um café frio que tinha deixado antes de sair, já que é a única coisa que tem para beber na casa, além de água, naquele dia. Tô suspeitando de uma coisa aí, hein? Capítulo 1 O estopim Vamos lá! Tô achando muito interessante essa narrativa, e é uma narrativa bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Últimas notícias Na manhã desta quinta-feira, Chase Benson, vocalista da banda de Rock Lively Parking, foi encontrado morto em sua casa. Autoridades afirmam que a causa da morte foi suicídio. Chase Benson enfrentava diversos problemas como depressão, alcoolismo e uso de drogas. Ele já chegou a comentar em entrevistas recentes que teria pensado em suicídio várias vezes. Acho que não dê problema aqui no Gameplay, usando essa palavra. Por parte de um homem mais velho. O músico mundialmente conhecido por sua potência vocal, era casado, tinha seis filhos e deixa sua família e milhões de fãs em todo o mundo. Nós terminamos esse programa de luto por esse grande astro do rock. E desejamos que Chase Benson esteja em paz aonde quer que esteja. Eu tô ouvindo um chiado, cês tão ouvindo também? Acho que é a do jogo, né? O cara tinha seis filhos, tinha uma esposa linda, fama, dinheiro e um talento incrível. Era uma verdadeira estrela do rock, conhecido mundialmente e ainda assim não era feliz. Não dá para entender. Ele tinha tudo o que todo mundo deseja e faz uma coisa dessa? O que infernos ele queria mais? O que infernos... Ah, essa frase... Nossa, deu uma piscada na TV, cês vindo? Bom, vamos lá. Eu tô achando bem interessante essa... Essa premissa do jogo. Olha esse modelo de sofá. A casa do cara tá meio zoadinha. Aquele desgraçado. Deveria ter uma vida como a minha pra ver o que é sofrimento de verdade? Desempregado, sem dinheiro, fama, talento. Sem porra nenhuma. Ele era fã do carinha, né? Olha lá. Esse é concept isso? Ah, queria agradecer o desenvolvedor que mandou o jogo. O desenvolvedor que mandou o jogo para a gente mostrar aqui. E... Deixa eu só ver uma coisa no áudio. Que esse chiado... Se for do jogo, tudo bem, mas tá estranho. Eu sei que é do jogo, mas... É um efeito. Tá bom. Então, já que é do jogo. Criativo. Vamos lá. Eu queria agradecer o desenvolvedor que mandou o jogo aqui para a gente mostrar aqui para vocês, tá? O desenvolvedor só pediu uma coisa. Ele pediu para não mostrar... Como o jogo é lançamento... Ele pediu para não mostrar a partir do capítulo 2. Depois da cutscene do capítulo 2. Então, vamos respeitar o que ele pediu. Laurinha. Salão de beleza. Tira o trinco! Tira o trinco, né, o imbecil! Não tem nada o que eu fazer lá fora! Renata! Abre a porta! Vamos conversar! Tenho que ir no quarto primeiro. Resolver logo essa treta com a Renata. Olha a outra casa. Essa janelinha é bem Brasil, né? Olha que interessante. Isso é bem Brasil. Vai, Renata! Abre aí logo! Abre aí, Renata. Renata! Ah, foda-se! Fica aí, então! Boca suja. Nem comida tem mais nessa merda! Só tem essas frutas que o vizinho me deu. Tem luz também? Pelo jeito, não tem luz. Vamos ver se tem alguma luz. Aê! Temos luz. Olha que legal! É bem Brasil mesmo isso. Essa casa. Essa pia! Essa pia! Eita! Vou embora, seu escroto! Eu sabia! É uma vagabunda interesseira mesmo! Espero que você morra! Nossa! Sua puta desgraçada! Eita! Eu vou ter problema aqui com essas palavreadas aqui, meu querido. Chave do quarto. Como é que é? É... E você tinha razão. Eu e o Ricardo estamos juntos. Era óbvio que não ia passar a vida com um pobre alcoólatra de um jeito como você. Depois meu irmão passa aí e pega o resto das minhas coisas. Ah, levei o Rex. Você não tem condições de cuidar dele. Adeus. Não me procure nunca mais. Nossa, Renata. Olha isso! Que coisa Brasil! Ah! É muito legal, hein? Esses detalhes aqui. Tá muito... Muito cara de Brasil mesmo. ...de lâmpada. Já troquei duas vezes esse mês. Ah, que imersão legal! Tá muito legal. ...que cheiro passou essa semana. É uma coisa que a gente não tá acostumado a ver essa ambientação. em jogo. Muito legal. Que inferno, viu? As paredes estão bem zoadas, né? Nossa. Na verdade, essa casa toda é um nojo. E aquela filha da puta da Márcia ainda quer me cobrar 500 por mês de aluguel? É uma coisa meio Nelson Rodrigues, né? Eu tô achando interessante isso. Tá sem água. Até a água cortaram pelo visto. Ok. Vamos usar a chave, né? Ok. Vamos usar a chave e vamos abrir. Eita, escuridão total aqui. Olha aí a mala da Renata. Laurinha é a sobrinha do Matheus. Filha da sua irmã mais velha. Brasil, irmão! Muito bem feito, viu? Tá de parabéns o desenvolvedor, porque... Ela levou até o Rex. Disse que eu não tinha condições de cuidar dele. Meu Deus! Levou o cachorro, né? Isso não se faz, né, Renata? Olha que simpático o cachorro. A chave dos fundos? Por que diabos essas chaves... Nossa, deu um bugzinho. Olha o bug aí, rapaz. Arruma aí, ó. A chave tem que tá grudada no objeto da gaveta, né? Renata, sou ingrata. Acho que consigo uns 50 conto nessas porcarias. Vou ter que vender alguma coisa para não morrer de fome. Ele vai vender? Vai vender as coisas da Renata. Oita, rapaz. Deixa eu ver. Esse barulho tá me irritando. Desenvolvedor, se você puder tirar esse barulho... Ia ser melhor, tá? É um chiadinho que tá irritando bastante. E ele tá vindo daqui, ó. Ah, já tinha saído a luz lá de fora do quintal. Mas deixa eu ver na cama aqui antes. Calma. Eita. Eita. Boca suja aí. Ó, pessoal. Desculpa, eu só tô jogando. Tem gente que não gosta de palavrão aqui no canal. É a vida. Olha a Renata aí. Ei, Renata. O que ele faz virar se não tem nada atrás, né? Devia colocar alguns segredinhos atrás aí. Mais nada? Ok. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Aqui eu acho que não tem. E na janela? Vou dar uma olhadinha aqui. Só uma parede aqui. Agora a gente tem a chave daqui de trás. Eu vou dar uma dica pro desenvolvedor, tá? Eu tô gostando muito do jogo. Mas eu acho que precisava dar uma ajustada no diálogo e na atuação. Pra ser uma coisa mais naturalista. São palavras que não são muito usadas. Você pode falar a mesma coisa de um jeito mais naturalista. Acho que seria mais interessante. Ó, tá trancado aqui. Mais uma. Eita, haja a chave aí, rapaz. Olha que legal isso aqui. Caixa d'água. Coqueiro. Ela esqueceu a coleira e o brinquedo que o Rex mais gostava. Só espero que ela cuide bem dele. Ele merece uma vida melhor. Eu realmente não conseguia cuidar bem dele. Ah! Que se foda tudo! Não tenho mais ninguém. Não tenho absolutamente nada. Impossível eu ir para algum lugar pior que esse. Apenas mais um minuto de dor e sofrimento e tudo acaba, certo? Vamos lá. Gatilho aí, pessoal. Gatilho aqui, tá? Vamos lá. Coragem, seu monte de bosta. Pega essa coleira e se mata. Pessoal, gatilho, alerta de gatilho aqui. Mais um comentário para o desenvolvedor. Eu acho que precisa ter uma carga emocional muito mais forte. É uma cena tão forte que a gente precisa de uma carga emocional aqui, tá? Tá muito... Esse diálogo tá muito artificial. Então precisa ser arrumado isso. Gatilho, pessoal. Pula aí, se quiser. Melhor pular aqui, hein? E falando em gatilho, Ele saber do cantor que ele gostava o que aconteceu Aconteceu o gatilho nele também, né? Em cima disso. Ocasionou esse gatilho. Ganhou um troféu aqui. Vida miserável. Vale dos suicidas. Então, o criador pediu pra mostrar Só um pouquinho do capítulo 2, tá? Do que sonha a tua filosofia. Shakespeare Hamlet Chegou no umbral, aí. Lembrando, pessoal, Independente da doutrina, A gente tá analisando o jogo, tá? Dependendo do que a gente acredita ou não, É uma experiência de jogo. Eu não vou nem entrar no mérito do que eu acredito, Do que eu deixo de acreditar, ou... Mesmo porque não interessa o que a gente acredita, Pra começar. Interessa o que é, né? Mas vamos lá. Vamos em frente. Não vou falar, mas não vou falar mais. Olha. Isso eu achei legal. Caramba. Oh, isso é bonito, hein? Isso é bonito. Bom, agora começou no umbral. Como ele pediu, Eu só vou mostrar um pouquinho do umbral, tá? Eu gostaria de mostrar mais, Porque é bem... Tá bem intrigante. Eu vou mostrar bem pouquinho aqui, tá? Eu gostaria de mostrar mais, Mas como ele pediu, Vamos... Vamos... Vamos respeitar, né? Isso deve ser um pesadelo. Não é possível. Olha. Olha o maligno. Esse olho eu achei muito legal, hein? Essa ideia foi muito boa. Essa coisa horrenda está bloqueando a porta. O que você quer de mim? Devo ter que achar alguma coisa. Tem alguma coisa que ele vai ter que achar aqui, Pra abrir essa porta. Parece um filme do Mojica, né? Pensou no jogo do Mojica em primeira pessoa? Isso vai ser legal, hein? Eu ia gostar. Oh, desenvolvedor, tem umas árvores voando aqui. Dá uma arrumada nisso também, por favor. O que a gente vai ter que achar? Será que vai ser meio que PT? Que a gente tem que voltar na fase? Voltar o caminho? Acontece coisas diferentes quando a gente volta? Não sei. Não, foi aqui que ele acordou, né? Mas eu acho que eu vou encerrando por aqui, pessoal. Porque o rapaz pediu, né? Mesmo porque eu também não sei o que ele tem que fazer aqui. Mas de qualquer jeito, sim. Vamos encerrando por aqui, porque ele pediu, tá? Esse caminho me parece linear. Me parece que não tem nada. É uma linha reta aqui, me parece. Linha reta não é, mas é um caminho linear, né? A meia-noite encarnarei no teu cadáver. Puro olho. E o dedo no olho. Mas é isso, pessoal. Eu não vou... Eu não vou... Ah, não tem nenhuma chave no seu inventário. Ele já avisou aqui que não tem chave. Esse é outro caminho? É outro caminho aqui, não? Aí, ó. Tem alguém ali que não está pendurado. Vamos só conversar com ele aqui. Todo limpinho e cheirosinho, hein? Eu sou o Thomas. Chegou faz pouco tempo, né, suicida? Thomas Grimmorto. Ele também achou que tudo acabava, não é? Thomas sabe? Mas olha tudo isso. O sofrimento não acabou. Eu... Eu não sei o que está acontecendo direito. Que lugar é esse? Ah! Umbral. Uma senhora conversou com Thomas uma vez. E ela chamava aqui de Umbral. É, Umbral, sabe? Ela me disse que aqui era um tipo de vale. Mas tem mais. Tem outros lugares. Thomas nunca foi. Mas tem. Umbral. Vale dos suicidas. Meu avô falava de lugares assim. Mas eu sempre achei bobagem. Conversa de velho. E hoje... Ei! Vê se não fica por aí chamando atenção. Os grandes olhos veem tudo. E se os carcereiros te pegarem? Aí é só dor. Só dor. Ouça os gritos. Tem muitos. Carcereiros? Você quer dizer que ainda por cima nós somos capturados e torturados? Nossa vida infeliz cheia de sofrimento já não bastava? Eu preciso sair daqui. Me ajude. Talvez juntos nós conseguiremos ir para algum lugar melhor. Quem você acha que pendurou todos eles aí? Os carcereiros, claro. Se tentar fugir, eles vão pendurar você também. Thomas não vai. Não mesmo. Olhe. Para não falar que Thomas não ajuda, toma isso aqui. Isso afasta os grandes olhos por um tempo. Vai lá e tenta sua sorte. Thomas é legal, viu só? Se preocupa não. Thomas tem mais aqui. Hã? Uma coisa desse diário. Por que uma coisa tão simples afastaria aquilo? Uma coisa horrenda daquelas. Me dá calafrio só de ver. Mas espero que você esteja falando a verdade. Thomas está sim. Vai lá, vai lá. Eu gostei da solução que ele deu para não precisar animar o personagem inteiro. Você vê, ele deu um flash assim e ele deu a chave. Foi interessante. Boa solução. Uma solução tanto quanto low budget, mas que dá certo, que funciona. Olha o alho. Olha o alho. Olha o que legal. Bem feito. Desbloqueamos. E não é que funcionou? Mas o alho também sumiu junto com ele. Eita. Espero que eu não precise de novo. Nossa, é tão intrigante esse jogo, pessoal. Está tão intrigante. Mas, prometi para o desenvolvedor. Então, vamos ter que dar uma segurada aí. É isso, pessoal. O desenvolvedor pediu. Ele pediu para só mostrar até o começo do segundo capítulo. Então, é o que a gente pode mostrar aqui. Mas, eu gostei. Eu gostei. Eu achei que é uma ambientação bem diferente, independente de doutrina. Independente de você acreditar. Independente disso, como jogo, como narrativa, está bem interessante. Está bem intrigante. É quase, quase, entre aspas, um walking simulator. Mas, eu achei muito bonito. Bonito, assim, visualmente. E eu gostei muito dessa ambientação. Principalmente na casa. É uma coisa muito Brasil, né? A gente não vê isso em outros jogos. Então, eu achei bem legal. Tem alguns ajustezinhos que eu faria. Se fosse comigo. Se o jogo fosse meu, eu faria alguns ajustes. Simples. Ajustes fáceis. Que é dar uma reescrevida no texto para ficar mais naturalista. E na atuação também. Do rapaz para ficar uma coisa... Eu acho que precisa contratar um ator mesmo. Um ator bom. Para dar esses diálogos de uma maneira mais crível. Eu acho que seria importante. Mas, de resto, estou achando o jogo muito interessante. É isso. Está aí para vocês. Umbral. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo. Lembra do like. Se inscreve no canal. Clica no sininho de notificação. E a gente está se esforçando aqui, pessoal, para trazer coisas diferentes para vocês. Jogos diferentes. Eu sei que não dá tanta audiência. E, mesmo quando também a gente traz jogo igual, também não dá audiência. Não dá audiência de jeito nenhum. Mas, o que eu mais gosto, pessoalmente, é de trazer jogos diferentes, assim, que o pessoal não costuma trazer. Então, comenta o que vocês estão achando. E, acima de tudo, pessoal, vocês gostam do canal? Vocês querem que o canal continue? Querem que a gente continue trazendo coisas diferentes? Então, ajuda a gente. Passa os vídeos para frente. Espalha. Manda para frente. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. E até a próxima.